Afro-insolaridade Deixaram nas ilhas um legado de híbridas palavras e tétricas plantações, engenhos enferrujados, proas sem alento, nomes sonoros, aristocráticos e a lenda de um naufrágio nas sete pedras. Aqui aportaram vindos do norte, por mandato ou acaso ao serviço do seu rei, navegadores e piratas, negreiros, ladrões, contrabandistas, simples homens, rebeldes proscritos também, e infantes judeus, tão tenros que feneceram como espigas queimadas. Nas naus trouxeram bússolas, quinquilharias, sementes, plantas experimentais, amarguras atrozes, um padrão de pedra pálido como trigo, e outras cargas, sem sonhos nem raízes, porque toda a ilha era um porto e uma estrada sem regresso, todas as mãos eram negras, forquilhas e enxadas. E nas roças ficaram pegadas vivas, como cicatrizes. Cada cafeiro respira agora um escravo morto. E nas ilhas ficaram incisivas, arrogantes estátuas nas esquinas, cento e tal igrejas e capelas para mil quilómetros quadrados, e o insurrecto sincretismo dos espaços natalícios. E ficou a cadência palaciana da ússua, o aroma do alho e do zete d'oche no tempe e na obagatela, e no calulú o louro misturado ao óleo de palma, e o perfume do alecrim e do melejincón nos quintais dos luxãs. E aos relógios insulares se fundiram os espectros, ferramentas do império, numa estrutura de ambíguas claridades e seculares condimentos, santos padroeiros e fortalezas derrubadas, vinhos baratos e auroras partilhadas. Às vezes penso em suas lívidas ossadas, seus cabelos podres na orla do mar, aqui, neste fragmento de África, onde, virado para o sul, um verbo amanhece alto, como uma dolorosa bandeira. Espanto E no mar foi recluso, escoltado caminhante. De todo o mar apenas foi, onde a silente, de marfinhos dentes, imprescrutáveis os deuses, nenhuma trombeta amparou a mudez de sua voz sem doutrina. Com seu nome e sua língua, morreram colinas. Ao ocidente se abriu uma vanguarda de tumbas, que se expande do desterro a metamorfose, em novos hinos, outros abismos, chamados ilhas. E nem estrela, nem astro, nenhuma chama. Da própria sombra, foi a sombra que o amou, quando, impassível, marchou em infernal engrenagem e o mundo emergiu. Seu destino e sua casa.